O influencer britânico-americano Andrew Tate, que aguarda julgamento na Roménia por tráfico de seres humanos, viu levantada a prisão domiciliária. A medida foi substituída por um controlo judicial pelo Tribunal de Recurso de Bucareste. Tal como Andrew, o seu irmão Tristan, detido ao mesmo tempo, fica abrangido pela mesma medida que será válida por 60 dias. Com os irmãos Tate, tinham sido detidas duas mulheres romenas. Nenhum dos quatro pode deixar a Roménia.